Oi, eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de Uncharted, te contar tudo o que eu achei do filme e se o filme vai ter uma continuação. Cara, Uncharted era um filme que eu tava esperando bastante pra assistir, eu tava bem animada. Eu assisti ele no dia 17, na pré-estreia. E se não fosse esse elenco, se fosse outros atores desconhecidos fazendo esse mesmo filme, o mesmo roteiro, igualzinho, o filme ia ser motivo de chacota, ia ser patético. Eu acredito que a maior parte das pessoas que assistiram ou ainda vão assistir Uncharted é por causa do elenco. O elenco tem atores famosíssimos. Eu mesma fui pra assistir a Sofia Lee, que é a Chloe Frazer, ela faz a Patti in the Wilds e eu amo ela demais. Eu amo também a Tati Gabrielli, que interpretou a Bradó, que ela tava sensacional no filme. Eu acho que a maioria foi pelo Tom Holland. O filme não é ruim, ele tá longe de ser ruim, mas ele também não é sensacional. Com um elenco desse, com atores desses, eles podiam ter feito o filme do ano, o melhor filme de todos os tempos eles podiam ter feito. Mas faltava coisa no roteiro. Poxa, tá, é um filme legal, é um filme que dá pra passar um tempo, dá pra assistir. Eu gostei da performance do Tom aí nesse filme, como o Nathan Drake. Ele tenta se distanciar do Homem-Aranha, mas eu acho que é difícil. Ali naquela cena do avião, ele dá cada mortal, ele dá cada pulo surreal. Tem que ser o Homem-Aranha pra fazer uma coisa dessas. E acho que vai demorar um tempo, bastante tempo aí na carreira dele, pra ele não ser chamado de Homem-Aranha. Pra ele ser reconhecido por outros trabalhos. E ele é um bom ator, eu acho que ele tem capacidade pra isso. Ele lutou pra chegar onde tá. Eu acredito que ele tem futuro como o Nathan Drake. Eu acho que o Uncharted vai ter sim várias continuações. Fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre a cena pós-crédito e os próximos filmes que vai ter da franquia. Eu sinto que o filme não chega a lugar nenhum, sabe? Eles fizeram um roteiro muito simples, sabe? A história não é uma grande coisa. Tudo isso de caça ao tesouro e aventuras e procurar coisas. A gente já viu em vários filmes, alguns mais antigos. Bem mais antigos do que a minha época. Eu sou novinha, eu nunca assisti Indiana Jones. Mas eu vi muita gente comparando o filme a uma cópia barata de Indiana Jones. Eles até citam Indiana Jones aí dentro do filme. Eu sei que Piratas do Caribe também tem essa questão de navios no céu, navios voando. Eu nunca assisti Piratas do Caribe. Desculpa, gente. Eu sou novinha, não é da minha época. Faltou o roteiro. O que salvou o filme foi o elenco. Os personagens são carismáticos. O Nathan é carismático. Os personagens entretem a gente. Acho que o nosso amor pelos atores também influencia muito na hora de assistir. Eu sei que muita gente também vai assistir pelo Sam, que é o Woody Pemkel. O irmão mais velho aí do Nathan. Ele participa de Outer Banks. E eu sou assim, cara. Eu fui assistir pela Sofia, ela tava maravilhosa. Pra quem não conhece, ela já participou de Grey's Anatomy. Ela participa de The Wilds. Ela é sensacional. A personagem traiu, enganou, fez as tramóias dela lá no filme. Mas eu defendo e passo pano porque eu amo ela. É aquela frase. Eu morria corno, mas não largava. A gata arrasou demais nesse filme. A Tati e a Gabriela arrasou demais no filme, metendo porrada em macho. Eu lembro dela lá de The 100. Eu sei que a galera também conhece ela pelo mundo sombrio de Sabrina. Ela é metendo porrada. Eu gosto muito da personagem. O Antônio Bandeiras participou bem pouco, né? Eu fiquei surpresa. Eu achei que ele ia ser o vilão até o final. Mas ali no meio a gente tem essa reviravolta surpreendente da Braddock matar ali o Moncada. Falta roteiro, falta história. Mas os personagens ajudam bastante. Se você já assistiu o filme, já comenta aqui o que você achou dessa adaptação de Uncharted. O filme é legal. Pra quem ainda não assistiu, assista. Poxa, é legal. A gente vê os nossos atores preferidos. A gente vê o Tom Holland. É legal, mas o filme não é a melhor coisa do mundo. Não supriu as minhas expectativas. Não teve beijo, tá bom? Eu tava muito esperando a Sofia ali beijar o Tom Holland. Eu queria que a Fátia beijasse o Homem-Aranha. Poxa, eu queria muito isso. Eu fui pra isso, gente. Eu comprei o ingresso pra isso, cara. Depois dessas duas cenas pós-créditos, com certeza vai ter uma continuação. Eu gostaria muito de ver o Nathan reencontrando o Sam. Eu quero muito ver o Woody Penkel. Eu não acompanho o Outer Banks, mas eu quero muito ver ele nessa continuação de Uncharted. Eu acredito que vai ter mais filmes. Uncharted, até onde eu pesquisei, se eu não me engano, são quatro jogos de Playstation. Então é provável que ainda tenha mais filmes. Com certeza, eu acredito que eles querem fazer essa franquia. O Sam, o Nathan e o Sunny com certeza voltam pra esse segundo filme. Eu sei que a Chloe Frazer, que é a Sofia, ela é uma personagem relevante aí nos jogos. Eu nunca joguei, mas eu sei que ela faz parte dos jogos. Então eu gostaria muito que ela desse um jeito de voltar aí pro segundo filme. Que eles trouxessem a Sofia de novo. Eu fui assistir o filme por ela. E se não tiver ela no segundo filme, provavelmente eu nem vou assistir. Se você ainda não conhece essa atriz, tem um vídeo aqui no canal contando várias curiosidades sobre ela. Você pode assistir depois. Eu acho que o Tom tem futuro com o Nathan. Tem futuro em outros papéis. Ele não é só o Homem-Aranha. Ele é novo e ele tem chance, ele tem oportunidade. Ele vai conquistar muitas coisas. Vai fazer muitos outros papéis, eu acredito nisso. E eu quero que tenha um segundo filme sim. As cenas pós-créditos foram bem legais. Agora o Sunny carrega aquela gatinha por todo lugar. É divertido, engraçadinho. Não é a melhor coisa do mundo. Não é o melhor filme de 2022, mas valeu a pena. Pô, fui no cinema, passei um tempo legal e vi os atores que eu gosto. Pra mais vídeos de séries e filmes, já se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Obrigada por ter ficado até aqui. Tamo junto. É nóis. E fui. Uuuu! 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 Obrigado.